Certa vez um empresário me perguntou Pepe, você acha que eu devo treinar os meus colaboradores para depois eles irem para o concorrente? E eu respondo sempre que é muito pior você não treinar os seus funcionários e eles continuarem trabalhando com você. Meu nome é Marcelo Pepe, seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Se você ainda não estiver inscrito, inscreva-se, ative aquele sininho, dê a sua curtida, dê o seu like neste vídeo e se tiver algum comentário, comente aqui abaixo. A importância de você treinar os seus colaboradores e é sobre este assunto que nós vamos falar neste vídeo de hoje. Treinamentos na empresa não servem apenas para dar competências ao colaborador. Às vezes você treina um funcionário, um colaborador, um talento, como você queira chamar, você treina aquele profissional às vezes para dar motivação. Todo mundo se sente mais motivado quando é treinado, quando participa de congressos, de workshops, de cursos. O colaborador se sente mais motivado e mais valorizado. Além, é claro, do básico, que é dar mais competência a ele. O colaborador que passa por treinamentos também se torna muito mais competente. Agora, outro medo que a pessoa tem, esse medo de que você vai treinar o colaborador e ele vai para o concorrente, pare para pensar também que o teu concorrente treina os colaboradores dele e também eles saem do concorrente e vão para a tua empresa. E os colaboradores vão mudar para empresas que os valorizam. Claro, eles vão preferir trabalhar numa empresa que dê valor a ele num excelente lugar para trabalhar. E que lugar é esse excelente para trabalhar? Aquele lugar que dá formações, que dá cursos para o colaborador, que o treina para fazer cada vez melhor o trabalho. E não apenas o trabalho, mas às vezes treinamentos de finanças pessoais, treinamentos de oratória, de comunicação. Muitas vezes o colaborador se sente muito mais motivado porque aprende competências que vai levar para a faculdade, que vai levar para a igreja, não apenas para o trabalho. Pense nisso, eu tenho muita experiência treinando alunos em oratória, comunicação e desenvolvimento pessoal. E agora, de dois anos para cá, comecei a dar mais treinamentos online. E com toda essa pandemia, é óbvio que muita gente migrou para o online mesmo. Praticamente não tivemos nada presencial e só tivemos treinamentos online. E o resultado é fantástico. As pessoas se sentem motivadas de sair do dia a dia de trabalho delas, do dia a dia de reuniões, para ter um treinamento, para se integrar com outros colaboradores, online ou presencial. Não faz diferença. As pessoas se sentem motivadas porque a empresa, porque o RH, está pensando nelas. E é isso que você tem que levar em consideração. Eu vou investir no meu colaborador. Eu não vou gastar. Eu não vou ter despesas com treinamentos. Eu vou investir no meu colaborador. Faça cursos online. Uma grande vantagem também dos cursos online é que você pode comprar um curso e treinar vários colaboradores. Pois o conteúdo fica ali disponível durante um ano. Você pode ter um curso online em que vários colaboradores podem assistir aquele material, podem participar daquele curso, daquela formação online. E como eu estou falando aqui sobre cursos de oratória e cursos de comunicação, algo que valoriza muito o colaborador, algo que o colaborador está sendo cada vez mais exigido para entrar numa empresa ou para progredir no seu plano de carreira é a comunicação. A comunicação é algo que faz enorme diferença na carreira de um colaborador e, é claro, também para empresários, para estudantes, para qualquer profissional. Procure um treinamento. Eu tenho um aqui. Se você quer conhecer o meu curso online de comunicação, o link está aqui ou na descrição do vídeo. e você pode ter acesso a este curso totalmente sem risco durante sete dias. Você pode experimentar o conteúdo. Se não gostar, você simplesmente cancela e recebe o pagamento de volta. Sem risco nenhum. Conheça o meu curso online de comunicação. Leve para a sua empresa. Treine os seus colaboradores. Com certeza, você vai ter excelentes resultados. Tanto resultados profissionais como resultados pessoais. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Clica lá em gostei. Comenta aqui abaixo que outros vídeos você gostaria que eu gravasse para falar com você. Até a próxima. Tchau.